Ah, é o que se consegue, extremamente, ah, extremamente desagradável, com o apoio de Aia Services, líder de reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores. Não sei se viram um vídeo da Maia que se tornou viral esta semana, andou aí a circular no WhatsApp e tal. Olha, eu não o vi, eu estou verdinha. Ótimo, ótimo. Mas olha, mandei-te, não viste que não abriste o que eu te mando, olha, assim se descobrem Eu queria ouvir a Aia. A mim mandaram-me muito, eu recebi assim contas por alto 173 vezes, mas obrigada a todos na mesma. O que conta é a intenção, na verdade. O vídeo é do programa Separados pela Vida, que é assim uma espécie de ponto de encontro low cost, não é? Desde logo, porque em vez... Não tem refeições. As pessoas não se encontram. Não, em vez do Henrique Mendes tem a Maia, não é? Bom, exato. Portanto, passámos, portanto, do avô do médico de família para a tia da CMTV. Realmente o nosso Star System tem vindo a piorar. O David e a Ana Rita, muito obrigada por terem vindo. São filhos da mesma mãe, de pais diferentes, não é? Portanto, do lado, do seu lado são vários, do seu lado também já lá vamos. Portanto, do seu lado são vários, do seu lado também já lá vamos. Se algum dia os vossos filhos vos perguntarem para que é que servem os sinais de pontuação, para que é que têm que aprender aquelas chatíssimas aulas de português, digam-lhes que é para não ficarem a falar assim como a Maia falou agora. Mas vamos ao que interessa e peço-vos concentração máxima. Não sei se consigo. Pois, eu sei, é sexta, não vai ser nada fácil, mas é muito importante. Temos, portanto, o David e a Ana que são irmãos. Estão-se bem? Sim. Sim, sim. Mantém a vossa, a vosso contacto. Exatamente, sim. E nessas conversas que têm falam da vossa irmã? Sim. Qual é a importância de encontrar a Sofia? Muita. Há uma terceira irmã. Porquê? Exatamente. E aqui esteve bem a Maia com esta pergunta. Realmente porquê e para quê, não é? Porque é que queremos ir para os nossos filhos. E se dão bem, porquê procurar um terceiro elemento que pode vir estabilizar, não é? Quem tem muitos irmãos sabe que isto é verdade. Por exemplo, os irmãos da Ana Galvão estavam ótimos até ela nascer. Ai, que cruel. Foi nesta altura da entrevista, ou seja, ao fim de 30 segundos, que a Maia percebeu que melhor seria ter visto tudo nas cartas, em vez de perguntar, já que os seus entrevistados eram de poucas palavras, muito poucas mesmo. Porquê? Porque é nossa irmã, não é? Pois, mas está certo. Boa sorte para isto, Maia, porque em princípio vais precisar. Sua mãe faleceu há quanto tempo? Há sete anos. Há sete anos. Há sete anos, sim. Os separados pela vida ainda não existia. Se não, talvez, tivéssemos a oportunidade de realizar o sonho da sua mãe. Que raio de observação. Pena a sua mãe ter morrido sete anos antes deste programa estrear. Caso contrário, poderíamos ter-lhe proporcionado uma alegria muito grande. Isto parece uma nova versão daquela frase que eu odeio, que é, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Ai, que horror. Sim, sim. Neste caso, é essa. Neste caso, é essa. Quássico. Nunca ouviste isto? Em Espanha não usam. Sim, sim, eu vi hoje. Neste caso. Sim, minha avó, se tu vieras rodas, era um caminhão. Neste caso, a versão é, se a sua mãe tivesse esperado sete anos, era uma animação agora. Mas, enfim. Como um eco. Maia, exatamente, vai ter que, a família é toda uma animação. Maia vai ter que trabalhar com o que há. Nós acreditamos que os entes queridos estão connosco e, portanto, quem sabe ela hoje também assistirá aqui a estes separados pela vida. Ai, que horror só de imaginar. Completo. Se é para isso que serve a vida eterna, eu não quero, obrigada. Uma eternidade. E aí podes dizer, vai lavar os entes. Ai, meu Deus. Desculpa. É que é uma pessoa, é que desconcentra, não contribui, não dispõe bem. Não serve para nada. Nada. Mas imagine isto, uma eternidade a ver, uma eternidade, ou a ouvir as piadas da Ana Galvão terrível, ou a ver os separados pela vida. Fico dividida. Não quero, não quero nenhum dos dois. Agora, preparem-se, baixem talvez um pouco o volume do vosso rádio no carro e tal, que vem aí mais fungadela. Eu acho até... Estão ansiosos por ver a sua irmã. Diz lá. Isso que era só um teaser. Sim, sim. Era só para as pessoas perceberem que tinhas razão. Eu ia dizer que acho que nunca se pôde dizer, com tanta propriedade, que a CMTV é arranhosa. Então, vamos lá ouvir. Estão ansiosos por ver a sua irmã, a sua irmã. Está com nojo, pá. Portanto, é que a Sofia está cá. Não consigo ouvir isto. Claro que a Sofia está cá. E claro que vamos receber a Sofia. Mas para que este espaço todo, Maia? Será que ela veio? Será que ela está cá? Para que é que isto foi? Nota-se que a Maia trabalhou muitos anos com outro tio, não é? O tio Careca, Nuno Graciano. E aprendeu com ele a técnica dos apanhados, faz as pessoas sofrerem. Mas nem sempre este suspense tem um final feliz. Já lá vamos. Ora, muito bem. Ainda falta a Ana Sofia. Quando escreveu para cá e quando entrou em contato com o Superácio para a Vida, queria encontrar a Sofia, mas queria encontrar outro irmão. Sim. Quem era? Ana Rita, qual era? Era o Igor. Era o Igor. Queria encontrar o Igor. O Igor é irmão seu. Portanto, a sua mãe. E nós todos. Vocês todos pelo lado da mãe. Sim. E mais do mesmo pai. Não. Também não. Portanto, só da mãe. Esta gente também não é a mãe a pedir, não é? Querem logo tudo. Ou o CMTV, já que vão procurar a minha irmã Sofia, procurem também o Igor e uma carteira que eu perdi em 1998 no bar Cenoura do Rio. E o Cenoura do Rio. Portanto, nós fomos à procura do Igor. O que tu te faz lembrar? Temos uma fotografia do Igor. Ah, a fotografia do Igor. Cá está ele. Cá está. A foto só. E agora, será que o Igor vai entrar pela porta? Mas, não temos mais que isto. Portanto, sabemos que é o Igor. Não se faz. Não o encontramos, portanto não o conseguimos encontrar. Ah, foi. E portanto, parece que, enfim, eu vou dizer a verdade. Ele não quis ser, não quis, não quis estar convosco. Pronto. Portanto, é um direito também que ele tem, não é? Não quis. O direito a não querer encontrar a família. Espera aí, vamos aqui, há aqui análises a fazer a vários níveis. Portanto, não encontramos. Ah, vou dizer a verdade, não quis. Encontramos, só que ele não quis. Muitas questões. Pensei que eles me distizem às crianças. Era desnecessário tudo isto. Enfim, eu vou dizer a verdade. Ele odeia-vos e não quero ter nada a ver com isto. Foi mais ou menos isto que fez a Maia, não é? Foi um anticlímax, porque ela, dois minutos antes, tinha trazido a Sofia. Grande alegria, não é? Para que agora falar deste irmão no programa? Não veio, não veio. Ó Igor, só faz falta quem cá está. Isto é o chamado. Dá com uma mão, tira com a outra. Tem aqui a vossa irmã Sofia, que não veio há muitos anos. Tem o senhor a grande alegria. Mas aproveito para vos avisar que o vosso irmão Igor não vos curte. Bom, concentremos-nos então no que temos. Que é a Sofia e mais dois irmãos que, entretanto, também entraram por videochamada. Mais? Sim, sim. Sofia, está a ver, para quem não tinha, não conhecia irmão nenhum. Não conhecia irmão nenhum. Já tem três irmãos do lado do mesmo pai que o David, o Hugo e o Tiago. Depois nasceu a Sofia e depois é que nasce a Ana Rita já do outro pai. Que canalha. Parecem os Von Trapp, não é? Sim, sim. Ainda bem que o Igor não veio, que isto já são personagens a mais, na verdade. Eu acho que era melhor a Maia fazer um mapa. Um mapa astral? Não, um mapa mesmo para nos situarmos. Ainda há outro motivo que depois já vamos perceber porque é que depois a Sofia também foi para a adoção. Penso que eu tenho aqui uma informação que vocês não têm e que é importante para a gente. Toma, toma, eu tenho aqui uma informação que vocês não têm e importante sobre a vossa família. E ainda por cima é uma informação daquelas boas. Muito forte a Maia a fazer pirraça. A vantagem de estarmos na rádio é que agora podemos passar à frente de tudo e ir já para a grande revelação. Mas não sem antes a Maia fazer um quiz. Um quiz. Sim, sim, estão tão espantadas quanto eu. Mas são perguntas fáceis, assim, tipo o primeiro nível do joker. Eu queria lhe perguntar, Sofia, como é que lembra-se do nome do seu pai? Fácil. Meu pai? Do seu pai. Do seu pai. Qual era o nome do seu pai? João. João? Sim, Francisco. João Francisco, boa. E o nome do seu pai? O meu pai era Francisco Alves da Graça. E do nome do seu avô, lembra-se? Isso vai lembrar aqueles textos que fazem num hospital, sabem? Uma pessoa teve um traumatismo craniano e de repente quando acorda, não é, volta a si. Exato. Quantos dedos veio aqui? Como se chama? Sabe onde está? Mas não fica por aqui porque eu tenho aqui uma informação. Eu quero explicar a todos que nos seguem aqui. Que nós fazemos pesquisas detalhadas sobre os nossos convidados e sobre as famílias. E, portanto, ficamos a saber tudo o que está nas conservatórias, nos registros. Portanto, muitas vezes temos informações que as próprias famílias não têm. Nem o espectador. Estamos nisto à meia hora e nunca mais dizes. Portanto, se sabes, Maia, diz. Diz o que é, diz. Desculpa, mas é que eu detesto esperar. Pois, então, a questão é esta, Sofia. A Sofia é filha de um senhor chamado João Francisco, que é o avô dos seus irmãos. Ou seja, a Sofia é irmã dos seus irmãos pela parte da mãe e é tia daqueles três seus irmãos por parte do pai. Conseguiu perceber? Não. Eu não. Eu também não. A Sofia não sei se percebeu. Perderam-me este que arrepi-paz está muito forte. Eu ainda comecei a tomar notas, mas amei, perdi-me. Portanto, é irmã de uns irmãos, mas tia de outros irmãos. Então, são sobrinhos, não são irmãos. Não, são irmãos da parte da mãe e sobrinhos da parte do pai. Ou era ao contrário? Ah, também já não sei. Eu não estou a conseguir acompanhar. Eu acho que o mais esquisito que a CMTV tinha para nos oferecer esta semana era o tal adepto do Benfica, apaixonado pelo Jardel, de quem falámos aqui. Isso, comparado com esta família, é normalíssimo. Mas, Maia, explica, por favor, mais devagar, para ver se eu consigo acompanhar, porque isto é tipo matemática ou física quântica. Portanto, a mãe, a Dona Olga, teve três filhos de um senhor chamado Francisco. Esse senhor tinha um pai que se chamava João Francisco. Quando a Dona Olga se separou do senhor Francisco, teve temporariamente um relacionamento com o pai desse senhor. O sogro. Que era o avô deles, mas que é o seu pai. Portanto, é irmã, são todos os seus irmãos pelo lado da mãe, mas, para além de ser irmã do David, do Tiago e do Hugo, é também tia deles. Ai, sabe-me, estou aqui a sentir uma coisa, eu acho que estou com um princípio de esgotamento. É, eu estou a fazer download, mas está lento. A Sofia está assim um bocadinho... É, estou a fazer download. É, não é? Ainda está a processar esta informação. É muita informação, não é? Não. Mas é bom sentir que a amavam. Não. Sim. Sempre a amaram. Sim. 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 Voltamos aos monossílabos. Sim. Bom, pelo menos, e apesar destas confusões todas, ficámos com a certeza absoluta de que são todos irmãos. É que a Sofia é muito parecida com o David e a Ana Rita. Mas são parecidos de cara? Não, de boca, no sentido em que têm sempre a boca fechada. Ao contrário de nós, ficámos de queixo caído com isto, estamos aqui de boca aberta, eles estão sempre caladinhos, porque eles foram ali para o programa, mas não é cá para conversar. O que é que lembra da sua mãe? Tudo. Era uma mãe... Ótima. Mega? Sim. Era tudo. A pessoa responde com uma palavra a cada pergunta. Era tudo. Pronto, não faças mais perguntas. Sofia, como até agora o que é que está a sentir? Não sei. Não. É tudo ou nada. É muita coisa. É chamar tudo ou nada, exatamente. Não sei, é muita coisa. O que é que recorda depois da sua infância, quando viveu com esta família de acolhimento? Normal. Sempre, só uma palavra. Daqui não levas mais nada, não é? Atualmente é casada. Como se chama o seu marido? Prefiro não... Ah, pronto. Prefere não... Aqui já foram duas palavras, está com mais sorte. O seu marido? Prefiro não. Ah, prefere não. Ah, prefere não ter marido. Lembra-se de alguma coisa? Eu lembro, mas eu não gosto de estar a falar nisso. Não gosto. É natural. Não gosto, então é natural. Eu nem queria estar aqui na CMTV. Exatamente. Não sei porque é que vim. Eles foram todos obrigados, no fundo. Eu neste momento esperei que a Maia desistisse de vez e começasse outro programa. Bom, sem-lhe a carta do outro, o imperador. Porém... Portanto, está a ver que hoje é herda aqui uma grande família. Porém, do lado do seu pai, João Francisco, também tem irmão. Eu achei que ela ia dizer, porém, devo lembrar que o irmão Yuri continuava a rifar-se para vocês. Não é Yuri e Igor? Isso. Eu sabia que era um nome com quatro letras. E começado por I. Podia ser Inês também. Se podia ser Inês. O seu irmão Inês. Mas não sabem, eles são tantos, pode aparecer um Yuri ainda. Claro. Lembro que o seu irmão Igor continuava a rifar-se para vocês, não é? Não quero mais sublinhar isto. Mas não, era só mais uma explicação longuíssima sobre outros irmãos. Olha, tem um irmão, desde logo que era o pai deles. Meu Deus. Era seu irmão. Ah! Era seu irmão. Sim, é muito difícil. Pelo lado do seu pai. Tem outro irmão que se chama Luís Carlos. Luís Carlos. Tio deles. Tio. E seu irmão. É muito complicado. Eu acho que nem a família real britânica tem tantas ramificações, não é? Esta família do país real dá 10 a 0 à monarquia. 10 não, em princípio são mais, não é? Para acabar, vem aí mais uma irmã. Não. Que antes era tia, mas agora é prima da parte do pai ou quê? Não veio sozinha também. Trouxe o seu marido. Eu não, eu sou a viúva. Ah, meu amor, desculpa, confusão, desculpa. Sabe que isto, às vezes, os diretos têm isto. A pessoa, às vezes, faz essa confusão. Não, não, não. Afinal, aquela história dela ter acesso a toda a documentação, informações que nem a família sabia, não era bem assim, Maia. Para a próxima é melhor mesmo consultares as cartas e não as conservatórias. Bem, isto foi mais difícil que os 100 anos de solidão. Eu estou exausta. Temos que escrever o nome de toda a gente para saber quem é que era. Ou a Guerra dos Cronos, não é? Sim, exatamente. Cansada. A Guerra dos Monos. Extremamente desagradável com o apoio da iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas.